Muito bem, Heavy Box novamente no ar e hoje vamos falar de uma banda de São José do Rio Preto, São Paulo é o Aborens, então Aborens é uma banda de death metal assim bem brutal mesmo, porradaria sem limites foi formada lá em 97 e esteve nativa até o final dos anos 2000, 2008 aproximadamente, lançando apenas um disco a discografia deles compreende duas demotapes, uma demotapes chamada Ascension de 97, depois Triathlon Blasphemy de 99 e o único disco deles, o Evoking the Abomination do ano 2000 depois disso, a banda acabou lançando alguns splits, dividindo espaço com outras bandas talvez o mais famoso de todos é o Brazilian Assault, onde eles tiveram esse lançamento internacional pela Relapse Records, uma gravadora bem famosa de bandas brutais lá dos Estados Unidos e na verdade essa coletânea com quatro bandas abria com o Aborens, com três faixas e depois tinha o Ophiolatry, o Nefast e o Mental Horror então talvez seja o produto de distribuição mais conhecido e as faixas do Aborens, na verdade foram as faixas da demo, da Triathlon Blasphemy que foram lançadas nessa coletânea um outro trabalho, outro split, foi com o Ophiolatry que eles lançaram a split, na verdade são duas bandas realmente lá em 2005, a Impaling the Christian Race e depois, o último trabalho que a gente tem em notícia da banda é uma split com apenas 500 cópias numa versão vinil de 7 polegadas que é o Two Barbarians a Vulgar Abomination of Satan's Intolerant Warlords eles dividem aí o trabalho com o Impiety e dessas duas faixas que tem nesse split uma delas é bem interessante porque é um cover do sarcófago talvez uma das faixas mais emblemáticas, mais conhecidas do sarcófago que é a Inry e a outra faixa é o Blitteration pra vocês conhecerem um pouquinho aí como é que era o som do Aborens você pode ir lá no Google Play ainda dá pra você adquirir algumas faixas ou pelo menos conhecer eu vou passar aqui pelo menos a primeira que é o Abatoeiro é o Abatedouro pra vocês terem uma noção como é que é ou como é que era o som desse Aborens então vamos lá com o Abatoeiro então na verdade essa faixa foi uma evóquina de Aborens então na verdade essa faixa foi uma evóquina de Aborens e abatoeiro na verdade a primeira é aqui vamos ver se eu consigo agora tocar um textinho dela que não foi na primeira vez que eu tentei clicar aqui vamos ver se agora dá certo isso aí e uma terceira faixa desse álbum pra vocês conhecerem é a Bower Existence então vamos lá com esse trechinho então tá aí dá pra ter uma noção mais ou menos como é que é o som ou era o som do Aborens do Aborens você consegue achar a última split deles com o Impiety fácil fácil aí no YouTube mesmo se você procurar você vai achar essa split aí dividida não sei qual é a situação aí da banda hoje em dia se realmente eles pararam ou se eles continuam na ativa e aí pra gente finalizar o programinha do Aborens vamos colocar então o último trabalho dessa última split que eles fizeram com o Impiety vamos lá então com o Aborens da split Two Barbarians a vulgar abomination of satans intolerantes warlords então tá aí uma velocidade absurda a bateria parece uma metralhadora dá pra vocês conhecerem um pouquinho esse trabalho dessa banda de São Paulo Heavy Box fica por aqui até a próxima